Oh, linda, eu vou-me embora Oh, linda, eu vou-me dar vida Quem me deu vida, matar-a Quem me matou Cata aí comigo! Oh, linda, eu vou-me dar vida Oh, linda, eu vou-me dar vida Adeus que me vou embora Adeus que me embora vou Vou daqui pra minha terra Que eu desta terra não sou Oh, linda, eu vou-me embora Oh, linda, eu vou-me dar vida Quem me deu vida, matar-a Quem me matou Oh, linda, eu vou-me embora Oh, linda, eu vou-me dar vida Quem me deu vida, matar-a Quem me matou Oh, linda, eu vou-me dar vida 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 Tá, linda, eu vou-me dar vida Tá, linda, eu vou-me dar vida Lindo, eu vou-me dar vida Eu vou embora, a Olinda Eu vou, eu vou, na vila Eu vou embora, a Olinda Eu vou, eu vou, na vila Eu vou embora, a Olinda Eu vou embora, a Olinda Eu vou, eu vou, na vila Tchau, tchau. Meus amigos, até à próxima. Muito obrigado.